Música Agora eu vou conversar com o Marcelinho Marcelinho me conta como que é praticar esse esporte como que você se sente e além de representar o nosso município Bom, o esporte em si, o autobike é um esporte muito de alto nível a gente tem que se preparar todo dia então é uma batalha, é uma logística que a gente faz, treinos, chega até a exaustão então a gente vai trabalhar, faz 70 km, 80 km e volta pra nós fazer o treinamento então a única forma que a gente encontra de fazer o nosso treinamento é se deslocando pro trabalho, vindo do trabalho pra casa eu participei de 5 campeonatos, ao todo consegui, graças a Deus, consegui êxito trazer um troféu pra Águas Lindas e assim, eu fico privilegiado de mostrar o esporte, sim, que a Águas Lindas tem uma potência e muitas das vezes as pessoas de outros lugares pensam que a Águas Lindas só é vista pela criminalidade mas não, gente, aqui também tem vários atletas, tem pessoas que ajudam o nosso esporte a crescer o motobike hoje, praticamente, a gente só peste pra Brasília, em termos de potência, né? e assim, graças a Deus, o esporte só dá a crescer na cidade a gente tem uma região rica na nossa cidade de Águas Lindas, como as trilhas, né? bastante trilhas famosas, como mirante, ventilador, trilha do 9, né? tem o mapa do Brasil então, são várias trilhas que as pessoas de fora, de outros lugares, migram pra cá pra estar treinando o nosso terreno graças a Deus, as competições que eu estou participando graças a Deus, eu consegui êxito corri no tonel, esse final de semana, retrasado consegui ir lá pegar o primeiro lugar, né? corri na maior do Brasil aqui, que é a 70km também consegui ter isso lá peguei quarto lugar na dupla lá com um parceiro nosso aí, que é o Alex, né? e primeiro X100 mexicano também, consegui ter êxito também peguei primeiro lugar ponte de ferro lá, aconteceu imprevisto lá mas consegui pegar uma colocação legal lá consegui somar, ficar entre os 10 legais lá então assim, a gente está conseguindo manter uma semente sim pra ver que a Aguazinda tem uma potência Moel, eu estou vendo aqui, né? Troféu, medalhas eu gostaria que você me falasse estava comentando que tem um aqui que é especial, né? fala um pouquinho sobre esse troféu então, esse troféu, cara ele é muito importante porque é o troféu do campeonato metropolitano de 2006 que eu venci o campeonato na categoria sub-30, né? esse, pra mim, é especial porque fui campeão do campeonato inteiro 2006 foi um ano muito doído, né? como todos os outros, mas chegamos vitoriosos ao final e eu tenho um carinho especial por esse troféu Elano, você estava me comentando que aqui nesses troféus e medalhas que você ganhou tem uma que é mais especial, né? e o porquê que ela é mais especial? isso mesmo é uma medalha que eu ganhei no ano de 2012 no campeonato goiano de ciclismo então eu fui campeão goiano de estrada na categoria open, né? então por mais que tenha muitos troféus aí que a gente foi em Minas Gerais Caldas Novas na região aqui do Centro-Oeste aqui esse daqui eu tenho um carinho muito especial uma medalhazinha pequenininha parece insignificante no meio de tudo isso aí mas pra mim tem um valor muito especial é que na realidade, assim todo troféu, toda medalha tem uma história, né? e essa medalha aqui foi uma prova de 90 km onde eu estava passando por um momento psicológico não estava muito legal mas foi uma prova de superação então eu transformei a dor em força e consegui chegar a 5 minutos escapado na frente do segundo colocado me conta como que é pra você, né? participar desses eventos cada prova é uma emoção diferente a gente tem várias competições aqui em Brasília tem aqui no Girassol, Riacho Fundo foi a última que a gente participou peguei segundo lugar na minha categoria aí é legal porque é difícil vários atletas vários atletas bons, né? de Brasília do entorno aí aí o pessoal competindo é muito bacana como que é pra você representar o nosso município nesse campeonato? Ah, eu sim, fico muito muito feliz, né? porque cheguei agora aí já fui recebido pelo pessoal e muito bem aí a gente tá começando agora nas competições junto aí nós aqui do CT aqui CD Samuca, né? a gente colocou esse nome aqui em homenagem ao nosso amigo que faleceu, né? foi uma tragédia aí, lamentável e eu peço a galera que venha prestigiar nós aí venha ajudar nós aí entendeu? então quem a gente tá fazendo uma parceria aí graças a Deus a galera de outros lugares, né? de todo lugar mesmo Plano Altina Ceilânia, Samambá a gente tá conseguindo levar isso daí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau